Alô, alô pessoal, Carlos Atanigucho, amiga Relojaria, vamos fazer um review especial aqui desse super modelo aqui, o NH, isso mesmo, NH70SS003, esse super modelo Oriente, tá? Eu tenho ele na cor azul aqui e tenho ele aqui na cor Graffiti, dois modelos muito bonitos, eles são excepcionais. Vamos começar a falar um pouquinho dessa máquina. Quando a gente fala NH7, NH7 já lembra de 4R, né? 4R35, 4R36, isso aqui é 4R70, tá? Esse modelo aqui é o calibre esqueleto, tá? Com estilo Open Heart, tá? Pra quem não sabe o que é Open Heart, é o relógio que tem a abertura aqui, que mostra o balanço do relógio. Esse calibre aqui, Seiko, ele bate em 21,600 batimentos por hora, ele tem 24 rubis e ainda ele tem uma reserva de marcha pra 40 horas, tá? Então é um relógio excepcional. Além disso, ele oferece enrolamento manual. O que é enrolamento manual? Você dá corda manualmente aqui na coroa do relógio, você consegue dar corda aqui. Então eu dei a corda e já começa a funcionar. E o sistema de hacking, né? O que é o sistema de hacking? Na hora que você puxar a coroa aqui, o relógio vai simplesmente parar, tá? Pra que serve isso? Pra você acertar até mesmo os segundos do seu relógio. Então é um sistema diferenciado para quem gosta demais de usar os seus relógios automáticos, ok? E aqui nós vamos ver o seguinte, além dele ter aqui, ó, o vidro meio fumê aqui no meio, aqui, olha, meio escuro aqui pra poder, que não mostra muito bem a máquina. Não sei se é possível vocês verem ali, mas dá pra ver a máquina aqui embaixo do vidro, né? E no fundo dele também é possível ver, mas também naquela mesma situação, tá? O vidro não é um vidro transparente básico, é um vidro meio fumê, meio escuro, tá? Então, ao mesmo tempo que ele mostra a máquina, ele esconde um pouquinho também da máquina. É muito legal esse detalhe e dá uma impressão, assim, de ser um relógio um pouquinho mais futurista. Muito legal, certo? Agora vamos falar um pouquinho dessa caixa. É uma caixa totalmente em aço inox, totalmente em aço inox. Uma coroa aqui, ó, uma coroa estilizada com a letrazinha O ali, muito bem feita. O, como é que fala? O encaixe aqui da pulseira, que é um encaixe universal. Você pode notar que o acabamento aqui, olha, é maciço, tá? Muito bem feito aqui, olha. A pulseira dele também é muito bonita, certo? O fundo dele eu já mostrei pra vocês, o fundo dele é transparente, mas ele também é rosqueado. Vocês podem perceber aqui, ó, tem a marca das roscas aqui, certo? A coroa dele não é uma coroa de rosca, né? É uma coroa de pressão somente, então você só apertou e puxou, ele já vai abrir, né? Fechar, certo? E também ele tem um vidro de cristal mineral na frente e atrás, então tem um vidro de cristal mineral e tem 43 milímetros de largura de caixa. 43 milímetros de largura de caixa é um tamanho excepcional, principalmente pra você. Fica no meio, né? Você não é um relógio tão grande, mas também não é um relógio tão pequeno. Então se você não quer um relógio muito grande, olha só como é que ele vai ficar no pulso. Muito legal, deixa eu tirar isso aqui daqui, vamos lá. Olha só como é que ele fica legal no pulso. Muito bom. O que vocês acharam? Legal? Eu achei que ficou um tamanho muito bom, tá? Ele tem o tamanho do meu oriente dourado lá, muito legal, um ótimo tamanho. O acabamento da caixa também é perfeito, olha lá. Você pode perceber que ele abraça o pulso. Ele não é aquele relógio que fica jogando no pulso, ele abraça muito bem o pulso. Um encaixe muito perfeito. Uma resistência à água pra 50 metros, então você vai poder usar normalmente por aí, sem precisar ficar tirando ele a toda hora, né? Então é uma ótima opção pra você que tá procurando um relógio diferente. Um relógio um pouquinho mais casual. Ele é casual um pouquinho mais pra esportivo, né? Dá um detalhe um pouquinho mais esportivo, mas também não vai fazer peito se você for num evento social com esse relógio. É um relógio que fica quase um coringa, né? Que você pode utilizar em várias ocasiões sem precisar ficar se preocupando se o relógio vai combinar ou não com o detalhe do seu dia a dia. Então isso aqui é um ótimo relógio pra você que tá procurando. E olha só, o relógio desse aqui, ele ficaria hoje, se fosse uma marca Seiko, se fosse uma marca suíça, não custaria menos de dois mil reais um relógio desse, tá? E a Oriente Brasil, ela trabalha muito bem essa questão de custo-benefício, porque esse relógio aqui vai sair apenas mil e quinhentos e noventa e nove reais. Mil quinhentos e noventa e nove reais. Esse é o preço pra vocês que estão procurando um ótimo relógio, tá? Um ótimo acabamento. Toda a garantia de uma máquina Seiko dentro dele. E é um terminal, um terminal aqui, um terminal universal. Então você vai poder utilizar, de repente, uma pulseira de couro, uma pulseira de silicone, uma pulseira nato também, vai ficar muito legal. Então é um relógio pra você poder brincar e usar ele no dia a dia da sua melhor maneira possível. Valeu? Gostou desse modelo? Se você gostou, não se esqueça que a gente também tem ele aqui na cor azul. Isso mesmo, na cor azul. Aqui disponível, aqui na Tami Gusto Relógio, pra você que tá procurando um relógio diferente. Valeu? Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.